Dilma e sobrenome, Rousseff. Sr. Presidente, eu comumo com o sentimento de V. Exª de que venha ao plenário votar. Mas eu quero acrescentar, Sr. Presidente, que venha ao plenário votar, sim. Veja o que nós estamos votando. Eu quero alertar alguns colegas que chegam ao plenário, vem uma orientação de bancada, mas às vezes essa orientação não é o sentimento que te trouxe para representar o povo brasileiro aqui no Congresso. Porque nós estamos votando uma emenda que assegura que o trabalhador brasileiro que ganha salário mínimo possa ter uma garantia de que haja um aumento de pelo menos 2%. Porque o que está se propondo de política de salário mínimo é a correção da inflação mais a variação do PIB. Ora, se o PIB está negativo, significa que o aumento do salário mínimo será zero. Até porque a inflação verdadeira tem sido maior do que a oficial. Se nós aprovarmos 2%, pelo menos é 2% a cada ano para melhorar o salário mínimo. Portanto, é sim para aprovar um aumento. Quem está votando não, está votando... Concluindo, quem está votando não, está votando contra o trabalhador, é surpreendente. O PT, eu volto hoje, já usei a tribuna para alertar isso. Vamos chamar a reflexão, todos os nossos parlamentares do PT. A história sempre foi, partido dos trabalhadores para defender os trabalhadores. Agora, é contra garantir um mínimo de 2% de aumento real por ano para o trabalhador. Então, é a hora de separar o joio de trigo. É sim, pelos trabalhadores do Brasil, especialmente quem ganha o salário mínimo, ter um aumento real uma vez por ano. Deputado Mauro. Obrigado, Sr. Presidente.